Fala galera, sabe o que mais me surpreendeu nessa minha viagem para o Brasil? Foi que nada mudou. Nada mudou, o Brasil continua igual, nada mudou, parece que eu saí daqui ontem. Semana passada eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e voltei de férias e está tudo igual, literalmente tudo igual. E nada vai mudar, tá? Agora o que mais me assustou, vamos falar do que me assustou, foi que durante esse período eu fiz uma palestra e também fiz uma live onde 100% das pessoas que me procuram, me encontram na rua, me cumprimentam, todas. Cara, da pessoa que ganha menos, assalariado, até os caras multimilionários que se apresentaram como dono de indústrias, que eu sei que o cara tem muito dinheiro, todos querem ir embora. Pela primeira vez eu vi que não é só aquele cara que ganha pouquinho, aquela mulher que ganha pouco, que está querendo buscar uma vida melhor nos Estados Unidos, não. Dessa vez pessoas que estão muito bem, que sempre tiveram dinheiro, estão desesperadas. Elas já sabem que ninguém vai resolver o problema da segurança pública, que ela não pode gastar o dinheiro dela, que ela não pode viver, que nós somos maltratados e que, consequentemente, pelo erro administrativo do país, provavelmente eles irão perder tudo o que construíram pouco a pouco. Então, as pessoas que ainda têm pouco juízo, todas me procuram com o objetivo exclusivo de ir embora. E como eu fiz uma palestra motivacional, eu acho que eu fiquei devendo para todos aqueles que estavam ali presentes e vou dar um presente não só para eles, mas para vocês. Hoje à noite, às 8 horas da noite, eu vou fazer uma live voltada exclusivamente para esse assunto, ok? Vou contar da minha experiência, parte técnica, quais são os vistos e para que eles servem. Isso eu não posso falar profissionalmente, eu não sou profissional da área, não sou advogado de imigração, mas sou um cara que vivi isso. Eu vivi esses momentos e acho que eu vivi todas as etapas, desde o visto de turista, um visto de estudante, desde um visto de empreendedor, eu passei por essas etapas. E como isso, na minha experiência, é demonstrar para as pessoas que não vale a pena ficar ilegal, jamais, jamais, não bote na cabeça de vocês, vale a pena sim tentar fazer uma coisa legal, empreender para os Estados Unidos legalmente. Então, o seu objetivo é esse, hoje à noite, às 8 horas, eu vou dar isso de presente para vocês. Pode ter certeza absoluta. Se você já passou pela sua cabeça, teria essa ideia, você não está maluco não, viu? Tem um Brasil inteiro junto com você. Muito obrigado.